Tá filmando. Sai fora, sai, sai. Pô, sai da frente. Sai fora, quero ver o filme. Sai fora, Gabriel. Tô brincando com você. Tô brincando. Vou agir dele, levanta, levanta. Nem do lado tem o drone, não mata não. Vai foda. Levanta ele pra agitar o da frente. Nossa, isso é um zoeiro pra caralho. Levanta pra agitar o tapete. Puxa dele. Ele tá lá, ele tá lá. Ô, Gabriel, pega lá. Pega o pate. Ô, Gabriel, agita ele. Mas você tá em cima do tapete, não sei como agitar. Tem que sair dele. Tem que sair dele. Eu não sei, gente, vai pra agitar o outro lado. Gio, meitou? Peraí, foi. Peraí, deixa a mão do outro lado. Peraí, tem que sair dele, Gabriel. Hã? Tem que sair dele. Ô, baixa o ônibus, ele não tá dormindo, velho. O que? Não dá pra pegar aqui, mano. Tá em cima, cara. É aí, mano. Eu não tá aqui, velho. Eu não tô dormindo, velho. Eu não tô dormindo, velho. Aí, pô. Baixa o ônibus ali, ó. Fecha a cortina. Puxa a cueca do Gabriel, apesar. Não, daí tem claridade. Tô filmando. Ah, não tem claridade? O cara ouviu o filme. Deita ele no chão e dá uma sessão de soco e já era. Daí eu fumo o que? Não é tudo, não pode nada. Corta. Corta. Obrigado.